É o jeito, né, meu povo? A gente queria muito estar caminhando aí na Romaria, mas é o jeito. Vamos intensificar nossas orações pra Nossa Senhora interceder a Jesus e se Deus quiser ano que vem a gente volta tudo. Amém? 7 e 27, hora de trazer pra você o bom dia com a super promoção desse mês de novembro da Ótica Florenci. Bom dia, Samara! Bom dia, Anny. Menina, você que ainda não aproveitou, você precisa ir hoje lá na Ótica pra você renovar esse seu óculos aí. Ninguém merece esse óculos, você tá vendo aí todo arranhado, todo remendado. Você vai aproveitar essa promoção. Com certeza. Não é não, Samara? E se você que tá em casa, ainda não conhece a Ótica Florenci, não sabe onde fica, preste atenção no VT que a gente vai te explicar. Bora lá! Tá precisando comprar ou renovar seus óculos de grau? Vem pra Ótica Florenci. Armações modernas e sofisticadas. Procentes nacionais e importadas. Contamos com laboratórios 100% digital e equipamentos de última geração. Então não deixe pra depois. Passa na Ótica Florenci. Garantir o melhor preço e cobrirmos qualquer orçamento comprovado da concorrência. E ainda parcelamos em até 10 vezes 100 juros nos cartões. Ótica Florenci. Sua satisfação é o reflexo do nosso trabalho. Estamos localizados na Galeria Bambina, o Abisconde de Pelotas, 162, sala 0, João Pessoa. Super fácil de achar o coração de João Pessoa. Você vai lá. O que você vai aproveitar lá na Ótica Florenci? Diga aí, Samara. Você vai aproveitar a super promoção do mês de novembro. Se você ainda não aproveitou, então não perde tempo. Vem, entra em contato com a gente e garante a tua vaga nesse processo que está sendo a maravilha de promoção. Comprou, ganhou, Oni. Não tem sorteio. Não tem confusão. Você compra qualquer lente da linha Roia e leva gratuitamente a sua armação com garantia. E ainda pode estar dividido em 10 vezes 100 juros em todos os cartões. E além disso, a gente tem o quê? O super prêmio, né? O super prêmio. É só a urna. Você vai tirar o papelzinho e a urna vai dizer qual é o prêmio que você vai levar pra casa. Então não tem confusão. Na compra de qualquer lente da linha Roia, você leva a armação gratuitamente com garantia, divide em 10 vezes, adquire o super prêmio e ainda por cima sai do ao novo, né, Ani? Samara, se eu não tenho ainda o meu exame na minha mão, você consegue me ajudar? Tá, lógico. Tem como a gente ajudar, sim. Inclusive, a gente não vai ajudar só você, Ani. Mas os 10 primeiros clientes que entrarem em contato agora com a nossa equipe vão estar garantindo o exame de vista hoje. Então se você ainda não tem esse exame, mas precisa garantir os seus óculos, entre em contato agora. Os 10 primeiros, não perde tempo. Entre em contato no WhatsApp, entre em contato no Instagram, que a gente vai retornar pra vocês. Então não perde tempo, garante o teu óculos, entre em contato com a gente, agente o teu atendimento, que a gente vai fazer esse contato com vocês. E a equipe já tá pronta aí, inclusive, já te esperando nesses contatos. Coloca o Edivan na tela cheia. E tem o nosso cliente, Edivan, sim. Olha, Edivan já passou por lá, garantiu o óculos novo, prêmio na mão. Gente, é a melhor oportunidade. Você não pode deixar pra depois, tá? Lembrando que é só o mês de novembro e já tá acabando. Já tá acabando, já é dia 22, Ótica Florencia. Samara, um beijo e até amanhã. Beijo e até amanhã. Aproveita, tá bom?